Olá, muito boa noite. Você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da sua TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, às 6 horas da tarde. Bateu 18 horas, nós estamos aqui entrando na sua casa e falando sobre os nossos direitos. Afinal de contas, nós temos vários direitos. Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito Comercial, Direito Imobiliário, Direito de Família e Associações e Direito Previdenciário. Se você quiser assistir ao vivo esse programa, nós vamos colocar os endereços aí na tela. Você entra na nossa página no Facebook e acessa esse endereço que está aí. A mesma coisa em relação ao YouTube. Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer uma das respostas que a gente der aqui, das coisas que foram conversadas aqui, você assiste o nosso programa amanhã, de manhã, 7h30, que é quando nós reapresentamos o programa Consumidor em Pauta. Nós estamos no mês de janeiro e agora, então, a gente está fazendo programas especiais. Vocês já sabem, não é? Hoje nós vamos tratar de Direito de Família. E eu tenho o prazer muito grande de receber aqui a doutora Solange Guinteiro. Boa noite, doutora Solange. Tudo bem? Boa noite, Machado. Tudo bem? Um abraço aos nossos telespectadores. Um abraço a todos. A nossa equipe também da TV. Doutora Solange, a senhora sabe que nós já estamos em pleno verão e estamos fazendo esse programa especial e a senhora hoje vai tratar da questão alimentos, que é uma questão importantíssima. A doutora Solange até brincou comigo quando disse, quando mandou as perguntas, alguma coisa sobre o programa, para mim, dizendo que alimentos todo mundo quer, e realmente, alimentos todo mundo quer. E daí, doutora Solange, podemos começar? Eu posso começar lhe perguntando uma coisa, doutora Solange, tá? Pode, sem problema. Quando se toca na questão dos alimentos, nos direitos das famílias, existe alguma diferença entre alimentos provisórios e alimentos definitivos? E aí a senhora explora como a senhora quiser. Tá, assim, é muito importante essa diferença. Por quê? Os alimentos, é como se dissesse, é para prover a pessoa que está necessitada em relação a eles. Na maioria são os filhos também, né, que dependem dos alimentos. Então, o que vamos postular? Quando a gente postula alimentos para os filhos ou para os idosos, seja lá para quem for, porque a gente também pode conversar sobre isso mais adiante, né? Nós temos que, nós vamos postular, através de uma tutela de urgência, os alimentos provisórios. Por isso que é essa diferença, né? Então, o juiz, quando ele recebe a nossa petição inicial, o nosso pedido dos alimentos, ele já vai ter que fixar de imediato, sem, inclusive, ouvir a parte contrária. Às vezes chegam, né, nossos assistidos, nossos clientes, dizendo, olha, ele já fixou um valor dos alimentos. Então, o juiz, de acordo com uma lei, a 5478 barra 68, ele já se postular alimentos provisórios, ele é obrigado já a analisar as questões, os fatos, se são filhos, né, comprovar através de certidões de nascimento. E, já dentro do que nós colocamos na inicial, ou seja, no nosso pedido, ele já vai analisar se ele já está, se ele exerce atividade, ele já vai dar um percentual da atividade com vínculo empregatício. Se não exercer atividade com vínculo empregatício, o que ele vai fazer, né? Ele vai fixar um percentual no salário mínimo. Então, por isso, essa é importante de nós sabermos alimentos provisórios, é aquele que o juiz recebe a nossa petição, não dá o nosso pedido, né, não dá vistas para a parte contrária e já fixa. Então, a partir dali, ele fixa os alimentos e, a partir do momento em que o réu é citado, ele já é devedor, ou até não precisa ser só o réu, né, pode ser a requerida também, ele já passa a pagar alimentos. Então, os alimentos provisórios é muito importante. E o que seriam os alimentos definitivos, né, para de uma forma não... Os alimentos definitivos é aquele momento em que, depois de toda a fase de instrução, prova quando ele vai lá e diz que não tem condições de pagar, que tem outros filhos, que ele está com dificuldade financeira, né, tivemos aí recentemente a pandemia, ainda estamos, né, numa certa dificuldade. Então, ele vai fazer a sua defesa, ou seja, aquela pessoa que é obrigada a pagar alimentos, ele vai fazer a sua defesa. E quando chegar ao final, o que o juiz faz, né? Aí ele dá alimentos provisionados que ele se torna definitivos. Dependendo daquilo que tem no processo, as provas que tem no processo, o juiz vai fazer o quê? Ele vai concluir, vai proferir uma sentença e, proferindo essa sentença, aí aqueles alimentos fixados na sentença são os alimentos definitivos. Então, essa diferença é importante por quê, né? Se só pedir alimentos, só pedir alimentos provisórios, o juiz não pode, ele tutelar, né? Quem tem que postular, desculpa, de uma forma equivocada, ele não pode simplesmente, se tu não requerer os alimentos provisórios, ele não pode ir fixar. Então, essa diferença é muito importante para que saia. Tem que pedir alimentos provisórios, o juiz fixa. E aí, no final, ele vai proferir uma sentença. Não sei se me fiz entender. Ah, acho que ficou absolutamente claro. Doutor Solange, uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer é o seguinte. Tem muitas mulheres que postulam alimentos gravídicos. E eu gostaria de saber, e elas também perguntam isso, elas também gostariam de saber, como é que pode ser isso postulado em juízo? Alimentos gravídicos, muito, muito importante, né? Todas as mulheres grávidas, elas têm que ter conhecimento dessa lei. E essa lei, ela é antiga, ela é de 2008, se eu não me engano. O que são os alimentos gravídicos? Na maioria das vezes, são as mulheres, né? Que ficam grávidas e o companheiro simplesmente vira as costas. Eu coloco assim porque é bem isso que acontece. Ou então, tiver um relacionamento efêmero, rápido, e ele chega, ó, o filho não é meu. Sei lá, pode acontecer, sabemos que pode sim. Então, a mãe, a mulher grávida, que vai ser mãe, ela é protegida pela sala lei. Ela pode postular alimentos gravídicos, por isso que já tem essa nomenclatura e esse instituto. Para quê? Para que ela consiga, durante a gravidez, ela se manter, fazer exames, alimentação, se tiver uma gravidez de risco. Então, tem todo um cuidado que a mulher tem que ter e vai ter custos para isso. Então, ela pode entrar com pedido de alimentos gravídicos, sim, contra o requerido, o suposto pai. O difícil? O difícil não, né? É a comprovação do relacionamento que houve. Já tive, nós já tivemos lá na Universidade, nos assistidos, postulamos já alimentos gravídicos. Só que tem que ser uma ação rápida, né? O juiz tem que despachar rapidamente, porque nove meses eles passam muito rápido. Então, a partir do momento em que a mulher saber que ela está grávida, ela com o exame, mais ou menos dentro dos fatos, o que ela vai fazer? Ela vai dizer, olha, com esse fulano, nesse período. E aí, se trocaram, hoje se troca muitas mensagens, né? Pelo WhatsApp, por Instagram e etc. Então, hoje, as redes sociais nos ajudam a comprovar isso. E aí, ela pode postular. O que o juiz vai fazer? Ele vai analisar as provas em concreto e vai conceder ou não os alimentos gravídicos para que ela tenha este suporte durante a gravidez. Doutor Lange, veja a importância desse programa. A senhora tem um escritório que tem um movimento muito grande, eu tenho certeza absoluta disso e sei disso também. E a senhora acabou de referir que essa é uma lei que não é nova, é uma lei já mais antiga. E quantas mulheres não sabem que essa lei existe, doutora Solange? Muitas mesmo, mas muitas mesmo. Às vezes, quando se fala, até é bom nós estarmos aqui na TVE divulgando isso. Alimentos gravídicos, é importante. E o juiz, ele concede através da tutela de urgência. Estão me perguntando, vamos nos questionar. E se porventura ele não for o pai? É claro que quando o juiz decide, ele vai analisar as provas para que ela tenha toda aquela prestação alimentar, que não é alimentar, mas é para que assegure ela ter toda aquela possibilidade de uma gravidez tranquila, de alimentação e por aí a forma. Então, é importante, sim, saberem que existe essa lei. E é uma lei rápida, o juiz recebe, ela tem toda uma previsão, ou seja, uma previsão especial. E não significa, até para concluir e referir um pouco mais, que os alimentos gravídicos, aqueles que o juiz de imediato concedeu, que estes se tornem definitivos. Porque pode, de repente, ele ter mais condições, o juiz pode majorar, aumentar o valor do alimento. Pode ser que o pai não tenha tantas condições, também pode diminuir. Então, fica em relação a esse período aí de nove meses, ele fica prestando os alimentos. Já fiz isso na minha vida profissional, já, claro que fiz. E saímos com o ofício, já, para descontar, tudo muito rápido. Aí tem que ter uma agilidade, tanto do profissional, quanto do cartório, e eles têm isso, sim. Que coisa boa que a gente pode esclarecer as pessoas sobre isso. Doutora Solange, uma outra coisa que me vem à cabeça agora, e que também as pessoas me questionam muito, falam comigo na rua sobre isso, é quando a gente casa, a gente promete ser feliz para o resto da vida, e cumprir aquelas coisas todas, né? Que a senhora bem sabe, e eu que já caseia mais de uma vez, também sei muito bem. Agora, eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, um ano depois, as pessoas acabam se separando, o divórcio está aí, antigamente era de skit, agora é divórcio. A ex-mulher tem direito de pedir alimentos ao ex-marido, ou não tem? Olha, ela tem direito, sim, de pedir alimentos ao ex-marido. Só que eu vou dar uma preposição, desde que, isso é importante, ela comprove a necessidade e a possibilidade de ele prestar alimentos. Mas, às vezes, a gente tem, né, tem a jurisprudência, que são decisões colacionadas perante os nossos tribunais, inclusive no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, que é a nossa corte lá em Brasília. O que o juiz vai analisar no momento? Se ela tem curso superior, se ela já trabalhou, se ela não tem. Então, se ela tiver curso superior, se ela for jovem, que tenha condições de exercer a atividade, ela até pode postular. Mas é muito difícil um juiz conceder. Por quê? Porque ela tem as condições de exercer a atividade e de buscar um trabalho. Não dá para ficar o resto da vida dependente do ex-marido. Mas ela pode postular, sim, ela pode postular sustentando a necessidade. Ou seja, ela tem que comprovar que ela não tem condições de exercer a atividade, porque está muito tempo fora do mercado, já tem idade, já tem uma certa idade que dificulta mais ir em busca de serviço, porque a gente sabe de exercício de trabalho e etc. Então, ela vai ter que provar que ela não tem as condições, todas essas, para um juiz conceder. Doutor Solange Guintet, nós vamos fazer um intervalo, mas um intervalo bem rápido. É só um tempo de a gente tomar um golinho d'água. A gente vai e volta. Tá bom. Esse é o Consumidor em Pauta de Verão. Nós estamos falando sobre um assunto qualquer e hoje nós estamos tratando de direito de família e sucessões. E eu estou conversando aqui com a doutora Solange Guinteiro, que é advogada especialista em direito de família e sucessões e professora universitária, sobre alimentos. E eu gostaria de continuar um pouquinho mais na pergunta que eu fiz antes do nosso intervalo, doutora Solange. Tem muitas mulheres que se separam quando já estão com a idade mais avançada, até fora, completamente fora do esquema de trabalho. Aí, então, é mais fácil de provar ao juiz que realmente ela precisa. É, não é que seja mais fácil, né, Machado? Ela vai provar a necessidade. Se ela estiver fora do mercado muito tempo, se ela for uma pessoa com a certa idade avançada, como tu colocaste, mas a gente sabe que é o idoso e vai ter mais dificuldade, aí, sim, ela pode postular. Porque, às vezes, eles têm, assim, num divórcio, as pessoas não podem, de repente, eles não conseguem, né, eles têm que resolver o seu problema se divorciando, que hoje é o divórcio que existe já há bastante tempo. Então, não vai, porque é dependente de alguém, vai continuar. Então, ela pode postular, sim, um pedido de alimentos e ela vai, com certeza, se ela conseguir comprovar tudo isso, só um juiz vai fixar, sim. Vou lhe fazer uma pergunta aqui, doutora Solange, também, sabe, que eu fico curioso quando começa a falar sobre direitos de família, então, eu fico muito curioso. Quando a ex-esposa terá direito à pensão previdenciária pelo falecimento do ex-marido ou do ex-companheiro? Quando, doutora Solange? Pois não, assim, ó. O que é importante na pensão previdenciária, seja ela qual for? Na pensão previdenciária, é importante que ela, quando se divorciou, ocorreu a dissolução da união estável, porque hoje a união estável é equiparada ao casamento, então, quando há a dissolução do casamento e a dissolução da união estável, tem que ficar fixado num acordo, fixado lá, e que o juiz homologue, ou seja, uma sentença, ou então, uma sentença homologatória, certo? Se as partes, olha, vamos se divorciar, ela diz, olha, eu não tenho condições, aí ele diz, não, eu te pago uma pensão. E isso é uma pensão de alimentos, é assim que a gente busca. E que tu me questionasse, assim, se porventura ele vier a falecer, ela terá, sim, direito a uma pensão previdenciária, mas isso tem que ficar pactuado perante o Poder Judiciário. O que acontece às vezes? Às vezes acontece. Se divorciou, o ex-marido continua contribuindo para ajudar, para manter e tal, mas não tem isso no papel, vamos colocar assim de uma forma, não tem uma sentença, não tem uma decisão do juiz aonde diga isso. Ele vem a falecer e ela continua precisando daquela ajuda, se ela for se habilitar na pensão, ela não vai ter condições, ou a Previdência Social, através do INSS, que é a autarquia, ela vai indeferir. Por quê? Porque estão divorciados e teria que provar a pensão recebida lá quando se divorciar. Então, isso é importante também nós falarmos do nosso programa de verão aqui, que eu achei bem interessante, de tema relativamente ao Instituto, do direito de família. Então, é importante que lá no divórcio, se ela ficar com pensão, ou se ele vier a contribuir de uma forma espontânea, que isso fique fixado, sim, para que depois, quando ele vier ao óbito, ela ter o direito a receber a pensão previdenciária. Porque o INSS vai querer o quê? Vai querer... Onde é que está escrito que ele pagava a pensão de alimentos? Aí ela vai provar através da decisão do juiz. Doutora Solange, eu gostaria de saber o seguinte. Quando uma mulher ajuiza, quando é ajuizado a uma ação de alimentos, a partir de quando o pai passa a ser devedor daquela pensão? Ah, sim. Isso é importante também. Como tudo é importante, né? É verdade. Ele só é devedor, porque quando se entra com a ação de alimentos, parece que o juiz dá uma decisão. Ele fixa lá 30%, 25%, salário mínimo, 30%, dependendo dos fatos. Ele vai fixar, né? Lembra no início do nosso programa, de acordo com o pedido de alimentos provisórios. Mas o réu, o pai, ele só passa a ser devedor depois de citado, ou seja, tomar ciência da ação. Citação é isso. Só depois de citado. Então, é importante saber onde ele mora, quando vai ajuizar uma ação de alimentos, é muito importante saber o endereço dele, para que ele seja, de uma forma imediata, citado da decisão do juiz, ou seja, tomar conhecimento da decisão do juiz. Quando a gente não consegue localizar o réu, e hoje mesmo a gente fez uma petição, nós entramos com a ação em 2019, lá na universidade, através do Sajubra, e até hoje nós não citamos o réu, não conseguimos localizar o réu. Então, o que se tem? Ele é devedor dos alimentos? Posso postular uma execução sob pena de prisão civil? Não, eu não tenho uma decisão, desculpe, eu não tenho uma citação do réu, ele não tomou ciência do processo, ele nem sabe que ele é devedor ainda. Então, olha a importância da citação. Então, o pai, os devedores dos alimentos, eles só devem os alimentos a partir do momento que ele recebe a citação, ou seja, toma ciência da ação de alimentos. Doutora Solange, não é o meu caso, porque tenho certeza absoluta que não é o seu também, porque a senhora, inclusive, assim como eu, deve ajudar seus filhos naquilo que pode. Mas eu gostaria de saber o seguinte, uma pessoa idosa que não tenha condições mesmo de sobreviver, pode pedir um auxílio aos filhos? A posição se inverte quando os pais criam os filhos, concorda comigo, os pais criam os filhos. Depois, quando os pais não têm mais condições, os filhos não vão criar os pais porque são criados, mas eles têm que dar o suporte, sim, econômico, não se diz nem afeto, mas pode, sim. Às vezes, tem os filhos que não estão nem aí, não contribuem. Aí, o que o pai ou a mãe podem fazer? Postular uma pensão de alimentos, está previsto isso, para que ele consiga se manter. E é tão importante em relação ao idoso, se porventura a família não conseguir manter ou não ter para que impedir os idosos, ele pode postular lá um benefício que a gente chama um benefício de loas, ele pode, só para ver a importância em relação aos idosos que eles têm que ter, sim, a proteção. Então, inicialmente, ele tem a proteção da família, que é o que diz a nossa Constituição Federal, e se, porventura, não tiveram essa proteção da família ou não tiveram condições ou não tiveram família, aí vem o Estado para dar essa proteção. Mas ele pode, sim, postular alimentos aos filhos. Se, de repente, só um filho contribui para o pai ou para a mãe, ele pode, sim, postular para todos os filhos. Então, assim, cuidem dos velhinhos, cuidem dos idosos, que é muito importante, e o juiz vai deferir, sim, prestar alimentos aos seus pais, ou ao seu pai, ou à sua mãe. Quero agradecer muito, doutora Solange, pela preocupação que ela está tendo comigo aqui. Ela estava falando em idosos, né? Mas, doutora Solange, gostaria de fazer uma pergunta. Não tem problema nenhum. Gostaria de fazer a seguinte pergunta. Quais as providências... Tem muito pai que recebe uma notificação do juiz dizendo que ele tem que pagar uma pensão X ou Y para determinada criança e a pessoa acaba não pagando por diversos motivos, sei lá. Quais são as punições que existem para o caso de não cumprimento dessa determinação judicial? Assim, cumprir a determinação judicial, né? Foi fixado, ele foi citado e, como tu dissesse, ele nem deu bola. Nós temos dois viés aí, ou seja, nós podemos postular a execução de alimentos pelo rito da prisão civil. Hoje, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a gente chama de cumprimento de sentença, né? Cumprir a obrigação alimentar. Nosso Código de Processo Civil, inclusive, tem uma sessão só a respeito disso. Então, posso postular, sim. Um mês, eu já posso, se ele não pagar um mês, eu já posso postular a execução de alimentos sob pena de prisão civil. O que vai acontecer? Ele vai ser citado, ele vai ter três dias para dizer por que que não pagou, ou seja, a gente chama de justificativa. Estive doente, não consegui, não trabalhei. Então, tem que ser uma justificativa bem comprovada pelo juiz. Aí o juiz dá a vista à outra parte, que a outra parte vai dizer, não comprovou nada, não pagou porque não quis e poderia pagar. Aí o juiz pode determinar, ele faz isso, a gente requer, determinar a prisão civil. E o outro viés também, de repente, eles começam assim, olha, eu vou te pagar amanhã, não, eu vou receber tal, eu vou te pagar, eu vou te pagar os atrasados. A gente escuta muito, né, dos nossos clientes, dos nossos assistidos. E aí, de repente, passaram-se seis anos. Eu acabei de dizer que só pode pedir prisão civil até três meses, né? E como é que fica? Aí tu pode também fazer uma execução pelo cumprimento de sentença, aí através de penhora de bens que tem o devedor. Podemos, então, temos duas vias. Uma pela via da penhora dos bens, e a outra pela via da execução de alimentos sob pena de prisão civil. Então, dá para buscar a obrigação, sim, aí em relação aos alimentos, né? Ele não pode, se ele se esconder, para não pagar, é pior ainda, que quando nós ajuizamos uma ação de execução de alimentos com três meses, pedimos a prisão civil e ele fica se esquivando, se escondendo, se ocultando, como diz a lei, os alimentos é vencidos e vincendas. Olha que importante isso. Então, todos os alimentos que se venceram no decorrer do nosso pedido, pedimos há três meses atrás, já fazem seis, ele está devendo seis meses sob pena de prisão civil. Doutor Solange Guinteiro, olha, veja só que maravilha de programa que nós fizemos, esclarecemos os nossos telespectadores absolutamente em tudo, todas as questões sobre alimentos. Muito obrigado, doutor Solange, realmente foi... Eu que agradeço da oportunidade de falar sobre alimentos, instituto importante no direito das famílias. Lembrando a todos vocês que amanhã, nesse mesmo horário, eu estaria de volta aqui para tratar de direito previdenciário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau. 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 Tchau.